Olá galera, você que acompanha o canal do blog do Ivan Vaqueiro Nesse momento, acompanhando aqui o trabalho da empresa S Engenharia Na terra planar da sonhada estrada de Bitiranga, PE 380 Uma luta incansável do prefeito Anchieta Patriota Com o apoio do deputado federal e hoje candidato a governador do estado de Pernambuco, Danilo Cabral A gente sabe das pessoas que são contra essa obra, que trabalham contra Mas o compromisso do governador Paulo Câmara De fazer essa obra, a PE 380 terá um custo de 21 quilômetros de estrada Saindo de Afogado da Engenharia, passando por Bitiranga e seguindo até a divisa com a Paraíba Trabalho de terra planar, pessoal, a todo vapor Maquinário pesado, como você pode perceber, e maquinário novo Da essa engenharia, essa máquina nova aí, ó Maquinário pesado Trabalhando a todo vapor Uma luta Prefeito Anchieta Patriota Que sempre acreditou Que era possível Trazer para a Bitiranga Uma obra De Uma obra De grande Importância De grande Para você que está acompanhando aí, deixe seu like Não se esquece de inscrever nosso canal Tocar o sininho da notificação E aqui é assim, é saindo uma caçamba Chegando outra, pessoal Outra caçamba já está vindo ali, ó E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.